Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Bora, 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 rapaziada. Ó, D2 de novo, tá ligado? Vamos passar o pique aqui na D2, mano. D2, o fluxo dela é... Abusar desse pezinho aqui, mano. Esse daqui tá saliente. Aqui, ó. Fecha o ângulo. Porrada. Aí, tropa, ó. Vai fechando o ângulo. Vai fechando o ângulo. Caraca! Deixar o tropa vir, deixar o tropa vir. Beleza, vamos abrir agora, chegar somando, o parceiro tá totando, olha. Viu como é que você mata muito boneco, rapaziada? A C4 não foi explotada e o moleque não jogou. Deve estar na B plantando. Entendeu? Fica ligeiro que ele pode ter antecipado em qualquer posição. Opa, fundo. Minimapa é importantíssimo, tropa. Já falei, já falei. Vou falar de novo. Eu sei que pra mim é mais fácil, pois eu consigo olhar o minimapa e a mira ao mesmo tempo. É um privilégio que eu nasci, cara. Deus me fez assim, mano. Se não fez vocês, pelo menos é de vocês. Eu fui feita desse jeito. Eu consigo olhar pra duas posições. Vamos lá. Vamos chegar nesse fundo aqui. Molotovzinha trivelada do CSR. E eu aprendi com ele, tá? Aqui, ó. Se eu errar, a culpa é dele. Beleza. Faz HE. Não viu ninguém. Bangou, Beto. Ó, daqui a pouco eu vou ruxar essa bagaça aqui, igual um catupiry, mano. Ó, se bangou, batam ponta. Só poder limpar a ponta. Ó, tem todo mundo lá, minimapa. Beleza. Vamos pelo escuro baixo. Pode ter escuro. Pode ter escuro. Entendeu? Fica ligeiro, que pode ser em qualquer lugar aqui no escuro. Vou chegar pulando aqui. Olha aqui, ó. Falei? Sempre tem um cara que não joga. Eu olhei no minimapa, contei os inimigos, vi que tinha um cara faltando. E sempre tem um cara que tá pro escuro. Entendeu? E ele vai chorar, mano. Olha lá. Falei? Eu prevenho de futuro. Eu queria ser vesgo pra ele ser bom no CS, cara. Pô, eu conheço um vesgo que já jogou Major. O... Esqueci o nome dele. O Pimp, ele é vesgo. Mesma coisa que eu. É bom ser vesgo, cara. As pessoas, elas tratam você como bobinho. Acham que você é um Zé Ruela. E eu sou mesmo lá, tropa. Vamos bater fundo? Bate esse fundo aí, ô. Vai lá. Vou bagar na esquerda. Pode ir. Baguei. Ó. Bagaram bastante. Fazer esse HE aqui. Vamos abrir junto com o HE. Que o HE comeu eles. Boa. Outro HE. Agora eu vou puxar, tropa. Peguei um ângulo pra mim. Peguei um ângulo pra mim. Esse aqui já tá dominado. Olha. Tem um cara no meio. É um moleque da varanda. Mas vamos pegar esse cara aqui. Pega só, mano. Eu vou uxar a costa aqui. Porque eu quero pegar uma AK, mano. Taca a tira. Taca a tira. Ai. Ah, porra. Ai. Que lugar. Boa cena. Joga demais, moleque. Acentou a bala. Ai, tem que pegar a Red Glute. Deve ter montado um bomb no cara. Joguei burro. Cara, jogar burro é super normal, rapaziada. Não se incomode com isso, tá? O cara tá acelerando a varanda. Não. Deixa acelerar, vai. Deixa acelerar. Eu vou punir um erro. É, o que que nós punem, tropa? Olha lá. Mocou errado, vai. Nossa senhora, eu sou muito ruim, cara. Ô, meu Deus. O cara tá tocando de longa distância contra um Alp. Meu Deus, gente. É muito difícil. Tchau. Esse angle é muito bom. Ai, que delícia. Tem um cara meio, ó. Entrou, entrou. Entrou duro. Entrou duro. Eu vou acelerar porque o verde não viu ninguém, olha. Ó. Vamos chegar aqui, ó. Baranda. Ai, que delícia. Não tem ninguém marcando. Que maravilhoso. Aqui é que é o de graça. Olha lá, ó. O poder tá meio. Deixa eu esse, deixa eu esse, deixa eu esse, deixa eu esse, deixa eu esse. Tá, tá, tá. Té, é. Diga esquerda. Esquerda. É o taru. Os cara tá no chão, bochecha, porque eles me explotaram. Eles estavam rushando. Você vê que o primeiro se matou, entendeu? Aí, na hora que eles perceberam ir, é que eu falo, a reação de um cara que não sabe jogar, rapaziada, toda vez que vem trocação, é se esconder. Toda a reação dos caras é se esconder. Eles não sabem abrir pra dar trader. Ó, acelerou. Vamos colocar a caixa gorda aqui, pra impedir o cara de me anular no escuro. Eita. Peguei o cara de me anular. Ó, a carreira é escura. E o cara de me anular no escuro. Doi e mei. O lado é bom que dá pra subir bem rápido aqui. Eu vou motovar esse mei aqui. Pode ser eu cair da esquerda, tropa. Falei? Ó, tava pro fundo. Vamos chegar só, mano? Agora que nós colocamos um pouquinho de respeito pra cima dos caras, cara, a chance dos moleques querem jogar da base agora é 100%, tá ligado? Ou vai rushar B. Cuidado no escuro baixo aqui, ó. Olha, que o meu parceiro tá rushando, eu vou dar um convívio no escuro baixo. Ó lá, o moleque rushou B, você guarda lá. Beleza, você guarda a nossa. O outro moleque eu não sei onde é que ele tá. Mas ele pode estar pra base, pode ter em qualquer lugar. Vou pegar até as dolaras aqui pra não pegar. Opa, escuro baixo. Opa, escuro baixo. Cara, eu tava abaixando minha cabeça aqui também, tá? Qual a sua opinião quanto rebolar lentinho pros cria? Uai, mano, bom demais. O cara tá me humilhando aqui, mano. Peraí, peraí. Pega o moleque aí, mano, tá me humilhando. Boa. Irmão? Pô, os caras tá sem respeito nenhum, filho. Vamos dominar esse fundo aqui, mano. Esse fundo aqui é da hora. Eu vou picar porque eu tô de AWP. Olhando a parede, né? Pera, aí vamos motovar. Puxa. Ó, o cara queimou, tropa. Queimou. Quem queima gostosinho pro cria. Tropa, será que tem alguém aqui? Essa é a questão, né? Pegamos, fez barulho e morreu. Deve ter cara na direita. Vou pangar e vou abrir. Tá na base ainda. Tá na base, tá na base o último. Na esquerda, na esquerda, vava. Na esquerda. Mas se tu operar, vai perder seus poderes. E não vai matar como antes. Esse é meu medo. Esse é meu medo. Olha, de novo. Aqui, ó. O cara vai... Aqui, 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 aqui. Eu vou fazer o loucura aqui, ó. Vou fazer o pacotation aqui. Onde é que eu tô, gente? Nossa, o baralho é mesmo. Vamos recuar tudo aqui agora. Vamos reposicionar, rapaziada. Porque o nosso pato tá ruchando costas. Então ele vai pegar um cara de graça ali, entendeu? Vou smocar a B só pra dar um bait. O cara falou meio. Vamos escopar daqui pra não fazer barulho. Boa, pegou um, pode ter meio. Boa, varanda. Vamos rotacionar. Se tu ficar jogando igual um bote, vou dar F1 em você, cara. Que... Ô, meu Deus do céu. É só vim por aqui, mano. Curro pra c... Ó, o moleque avançou meio, tropa. Então ele pegou informação pra nós. Tem um moleque no carro. Fica ligado que a brecha dele é o escuro. Se ele avançou, tem escuro, entendeu? Olha lá, ó. Na hora que ele avança, o pessoal vai tentar avançar escuro. Tem fundo, olha. Vamos tentar punir esse fundo aqui. Paguei uma pra poder chamar atenção. Vou pegar o ângulo pra mim, entendeu? E aqui. Beleza. O AK-C4 tá lá. Então vamos recuar. Ó, o moleque tá lá também. Puxa a faca, ó. Pode puxar a faca, olha lá. Tá lá no meio. Vamos fazer uma H aí na boca dele? Esse moleque da Votafone é dois palitos, mano. Ele não tá jogando. Ah lá, não. Tá parado. Esse tropa, ó. Aqui é o de graça, ó. Eu nunca ganhei trocação, cara. Desde o CSGO eu nunca ganhei trocação nessa posição. Galera, qual posição que todo mundo acha fácil de matar, mas vocês não conseguem matar? Eu nunca ganhei trocação nessa porta do meio. Juro por Deus. Todo mundo tem alguma coisa que é assim. Passou varanda? Passou varanda, aham. Tá avançado já. Beleza, então. Vamos ver. Olha que ângulo gostoso. Olha que delícia, olha que delícia. Batou. Então bora, vamos acelerar. Botar lá pra base de Alpe. Fala, Zé Curubu. Zé Curubu? Meu canal é um dos que mais ensinam o básico do jogo, cara. Tô recomendando em todas as partidas. Boa! Valeu demais, cara. Que Deus te abençoe muito, Rodrigão. Carro da Inferno de CT. Eu sempre perco. Ó, tem mais um, tropa. Vamos chegar todo mundo aqui, ó. Ó, rasguei. Pode ser mais um, ó. Os caras vão estar rotacionando. Então, ó, pega a abedura e tá firme. Vamos abrir essa varanda aqui, ó. É RKZ. É RKZ, é RKZ, é RKZ. É RKZ. Peguei RKZ, boa. O outro cara, ele não deu contato. Ele pode estar varando ou fundo, fundo. Pô, aí, ó. Boa noite, Tarou, meu mano. E aí, Morfina? Boa noite, cara. Como é que você tá? Bora, garoto. Aqui, ó, rapaziada. Eu quero... Rapaziada, eu quero guerra. Eu quero guerra. Eu quero maldade. Eu quero tudo de ruim, fechou? Abram duro e deem mais gostoso do que vocês conseguirem. Eu vou smocar a goda. Passa a varanda. Passa a varanda. Tô sem jump, Trô. Não passa mais, não. Hum, aqui. Esse aqui eu gosto. Eu gosto muito. Eu gosto muito desse eco. Olha lá, tá aí tudo abaixo, tropa. Tá em fundo, fundo, fundo. Eu gosto muito pequeno. Obrigado, Mike.